É chegada a hora, meus amigos. Chegou a hora da nossa tão aguardada entrevista ou, sei lá, debate como vai se... como vai resultar isso aqui. Como queiram, hein? Pra quem pegou o bonde andando, vou lá, vou explicar algumas coisas aqui. Na segunda-feira, a gente comentou um vídeo do deputado Marco Feliciano, em que ele explica de uma forma particular, peculiar até o que está por trás da ascensão da cantora e drag Pabllo Vittar. A Paulinha, inclusive, apresentou aqui o resumo do conteúdo desse vídeo e, em seguida, a gente fez comentários sérios e brincadeiras também sobre a opinião do pastor e sobre a própria figura do pastor Feliciano. Na terça-feira, ou seja, mais conhecida como ontem, nós levamos ao ar um segundo vídeo, no qual o parlamentar se mostra indignado com o que a gente falou aqui no programa e recomenda que a gente, os integrantes do Morning Show, volte pra escola. Bom, vamos lá. Dito tudo isso, eu apresento aqui e dou as sinceras boas-vindas ao nosso convidado dessa manhã de quarta-feira, o deputado Marco Feliciano. Seja bem-vindo ao Morning Show. Muito obrigado, Edgar. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ovem Pan. E vamos ao... como é que foi que o Caio falou aqui nos bastidores? Lava a roupa suja? Vamos lá, sempre em alto nível. Vamos tentar, vamos tentar manter um nível bom dessa conversa aqui, pra inclusive ajudar, elucidar as coisas pros nossos ouvintes. Gostaria que o senhor reproduzisse, até pra, em função do que eu acabei de dizer, de uma forma resumida, sucinta, vá lá, o que o senhor disse lá naquele primeiro vídeo, né, sobre o Pablo Vittari, na sequência, também nos conte o que que da nossa fala o perturbou, o indignou tanto. Bom, primeiro, sobre o Pablo Vittari, eu não tenho nada contra a pessoa dele, né, aliás, eu não conheço nem a música dele, eu vivo em outro mundo, né, mas eu tenho muitos seguidores nas mídias sociais, vocês assistiram o meu vídeo, devem ter visto aí quantas pessoas me seguem, e as pessoas perguntaram o que eu achava da ascensão de uma pessoa que até ontem era um ilúcio desconhecido, de repente alça aí altos voos através das luzes da ribalta. E eu falei sobre um pensamento político, né, na política nós não temos inimigos, nós temos adversários, e existe duas bancadas que são antagônicas dentro da Câmara dos Deputados. E eu falei que possivelmente, né, assim como a grande mídia já fez isso uma vez, pega uma pessoa, um ilúcio desconhecido, e coloca ele em evidência, e de repente, da noite pro dia, a pessoa se torna um deputado federal. E eu falei que, segundo algumas informações extras, né, um passarinho verde me contou que haveria desejo da grande mídia em criar uma bancada que viesse ser representante natural desses pensamentos progressistas, tal, e eu chamei a atenção do meu público, chamei a atenção dos meus eleitores, para que não caísse no engodo. Deputado, o senhor acha razoável, deputado, acreditar em passarinho verde, primeiro, essa questão que eu coloco? E, independentemente da tua visão e sobre família, o senhor deve concordar que existe uma discriminação, é fato, né, contra os gays. Ele só não respondeu o que tanto indignou na nossa fala posterior. Ah, sim. É que ele me interrompeu, eu achei que o meu horário tinha sido vencido. Eu achei que você tinha parado mesmo. Não, não respondeu. É que, como deputado, eu sou limitado por tempo, né, então a gente é rigoroso no tempo. É ótimo, porque a gente dá uma dinâmica boa, agradeceria essa dinâmica. Então, veja, sobre a questão que me indignou, bom, eu fui chamado aqui de nazista, debocharam aqui da minha sobrancelha, né, fizeram uma apologiazinha, apontando um norte como se eu fosse um homossexual enrustido, etc, e tal, e também que eu sou um ilustre e solitário em qualquer festa que eu vá, né, então isso me deixou um pouquinho indignado, eu tenho muitas pessoas que me seguem, e tudo isso na minha ausência, né, o que é pior. Bom, por isso que o senhor está aqui para a gente... Todas as vezes que você fala de uma pessoa, é interessante que a pessoa esteja perto... Boa, por isso que o senhor está aqui para a gente colocar as coisas nos devidos lugares. Só um minuto, deixa eu só completar a pergunta que eu estava fazendo, eu vou passar a bola. Independentemente, eu vinha dizendo da sua visão sobre a família, o senhor deve concordar que existe uma discriminação, é fato isso, contra os gays no Brasil. O senhor concorda, primeiramente, com isso? Existe discriminação contra tudo no país, exatamente contra tudo. Hoje eu já não sei mais se é uma discriminação contra gays ou se é uma discriminação contra os heterossexuais. Como eu disse naquele vídeo, você nascer homem ou nascer mulher, hoje é como se você pertencesse a uma classe inferior, a uma casta inferior. O senhor se sente ameaçado com isso? Não, não sou eu que me sinto. Os valores da família. Eu tenho uma visão global, os valores da família completamente estão distorcidos e transtornados. O senhor consegue ver algo de positivo na ascensão dele, dessa forma? Levando em consideração esse pensamento, o senhor consegue ver algo de positivo, sendo que o país é o país que mais mata homossexuais, mais mata travestis? Há controvérsias nessa história, há controvérsias em muitas. Eu sou um profundo estudante disso, porque em 2013 eu alcei, vou lá na Comissão de Direitos Humanos e fui criticado, aliás, apanhei na rua, apanhei em aeroporto, por pessoas que me diziam que eu era preconceituoso. Então eu me aprofundei no estudo. Mas o senhor também bateu em muita gente, deputado. Nunca, nunca bati em ninguém, nunca levantei um dedo para ninguém. Não, não, batei eu digo... Não, eu apanhei literalmente, eu apanhei literalmente, eu apanhei dentro de aviões. Inclusive virou piadinha em muitos jornalistas, em muitos programas de rádio, eu apanhei literalmente e sempre fiquei quietinho. O meu espírito é um espírito cristão. O espírito cristão diz assim, se você apanha de um lado o rosto, você dá o outro rosto para bater. Deputado, o senhor falou que ficou magoado com a minha colocação de eu dizer que o seu discurso era nazista. Aí você rebateu, falou que eu sou um pseudo intelectual. Então estamos aqui, olhos nos olhos. Você para tentar me provar que o seu discurso não tem uma base nazista e eu para te tentar provar que eu não sou um pseudo intelectual. Queria lembrar, quando eu falei no nazismo, eu queria te deixar muito claro, eu falei discurso nazista que é ter como inimigo aquele que é diferente. E o senhor deve saber muito melhor que eu, que antes de matarem judeus nos campos de concentração, os nazistas, as primeiras cobaias que eles usaram para matar são testemunhas de Jeová. E o ouvinte que não conhece essa história vai no Google e coloca triângulos roxos. Você vai ver os nazistas matando testemunhas de Jeová. Por outro lado, em particular, me choca muito o senhor que até mostrou no vídeo aqui que você fez em resposta ao Morning Show, com tantos seguidores, com um público tão fiel e tão de frente contra o público gay. Na minha interpretação, esse é um discurso, na minha interpretação, muito parecida com o dos nazistas que colocavam aqueles que eram diferentes deles como inimigos. Os gays são teus inimigos? Bom, quem falou de inimigo foi você. Foi você que falou de inimigo. Foi você que me colocou na esfera dos nazistas, como se eu fosse um antissemita, como se eu fosse alguém que separasse pessoas por raças. E eu não disse nada disso. Estamos no embate político. No embate político, eu iniciei a minha fala dizendo nós não temos inimigos na política, nós temos adversários políticos. Quando você que tem uma estrutura e um conhecimento tão grande, como você citou aí um livro, fala que um deputado federal, que é pastor, que é cristão, faz um discurso nazista, automaticamente você me coloca como nazista. Se eu defendo um discurso nazista, automaticamente eu sou nazista. E isso não existe. Isso é horrível. Você me deixou chocado, porque o mês passado eu estive em Israel, recebi uma condecoração pela nação judaica. Eu estive em dois museus em Israel e não tem nada pior do que a história do nazismo. E a história do nazismo começa com o socialismo, pelo qual você tanto defende. Aliás, você é uspiniano, né? Você, a maioria daqui, são as pessoas que estudam no uspiniano. Se você quer lembrar, o primeiro... Você me dá licença, um minutinho. Não, eu te ouvi. O primeiro grande livro contra o PT, que vendeu 150 mil dólares, foi só meu livro do Romeu Tuma. Mas não adianta escrever e não falar. Então eu posso ser tudo menos socialista. Não adianta escrever e praticar. O senhor me pesquisa antes de falar com a sua socialista. Eu estudei sobre o senhor e eu vi que o senhor escreveu esse livro. O senhor escreveu, inclusive, um livro... Eu escrevi 24 livros. Pois é, parabéns. Eu também escrevi 20 livros. O senhor vai me deixar falar ou não? O senhor vai me deixar falar ou não? O senhor vai me deixar falar ou não? Eu escrevi 24 livros. O senhor acusa o Lula. Vamos voltar para o cerne da questão. Eu estava tentando falar. Eu escutei ele que é tímido. O senhor é um mediador, não é? Vamos lá, deputado. Então ensina ele, porque ele age como socialista de verdade. Só ele fala, só o pensamento dele funciona e o meu não. Aí vira um inimigo socialista. Não sou seu inimigo. Não sou seu inimigo. Eu ia até te dar um beijo depois na testa. Vamos nos entender, Feliciano. Por favor, prossiga rapidamente, porque tem muita pergunta para ser feita aqui. Se vocês me deixarem falar, o único pedido que eu fiz quando eu fiz o vídeo foi me deixem falar. Vamos lá. Eu escuto todo mundo. Mas nós temos que dar uma dinâmica. Eu escuto todo mundo, mas me deixem falar. Todas as óticas centrarem. Então eu só vou voltando a falar. Ele me acusou de ser nazista. Eu não sou nazista. Eu não sou nazista. Mas se eu faço um discurso e defendo ele, automaticamente eu sou. Não, na mesma dinâmica. Não, não é dinâmica. Paulinha, você é um pouquinho mais inteligente do que isso. Então qualquer pessoa que enxerga, qualquer pessoa que enxerga, você é ospiniana também. Então eu conheço muito bem como funciona o ensinamento de vocês. Me deixa quietinho aqui. Deixa eu tentar explicar. Pois bem, eu não sou nazista. Eu sou cristão. Eu sou cristão com pensamentos cristãos. E vivo num país, num Estado Democrático de Direito, por enquanto. Então enquanto eu vivo num Estado Democrático de Direito, eu posso pensar o que eu quiser e falar o que eu quiser. Ninguém pode tolher o meu direito, como eu não posso tolher o direito dele. O que não pode acontecer é uma pessoa acusar a outra daquilo que ela não é. Porque quando ele me acusa de nazismo, parece que ele pratica o nazismo. Porque na sequência, ele mesmo faz uma historinha com sobrancelha, com pintar de unhas. Isso não seria uma... Isso foi eu. Isso não seria. Foi uma brincadeira coletiva ali, até que eu usei os nossos personagens. Então, pessoal, quando vocês fazem, é brincadeira. Quando outra pessoa faz, é preconceito. Onde está o limite disso? Então quando alguém acusa uma pessoa disso, ela está sendo tão nazista quanto. Porque o nazismo também matou gays. O nazismo, ele trucidou pessoas. É o maior horror, é a maior mácula na história da humanidade. Mas ninguém fez referência a você sair de aqui. É a maior mácula na história da humanidade. Vamos lá. Eu queria perguntar o seguinte, além do deputado Jean Willis, que aliás eu acho um parlamentar de quinta categoria, só para registrar, quem mais faz parte da bancada LGBT? Na verdade, as pessoas confundem muito. Não existe bancada nenhuma a não ser bancadas partidárias. Existem frentes parlamentares. Então, a senhora acha que pode surgir numa eleição só? Já existe um grande número de deputados que defendem a causa LGBT. O pessoal do PT quase todo, o PC do B, o PSOL. Quem pensa de forma progressista. Oi? Diferentemente dos conservadores, quem pensa de forma progressista. Exato, exato. Mas eu só quero deixar bem claro aqui que não existe nenhum preconceito contra o gay. A minha luta sempre foi com ativistas gays. Ativista. O ativista é diferente do gay. O ativista é aquele que ganha do governo para isso. E a briga deles comigo foi porque eu sequei os cofres deles quando eu fui presidente daquela bendita, maldita Comissão de Direitos Humanos que nunca teve nome antes de mim e depois que eu deixei, desapareceu a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos, ela ajudava, como todas as comissões da casa, enviam o norte para que o orçamento anual da União seja destinado para algumas coisas. E a Comissão de Direitos Humanos da Câmara era usada somente para o movimento LGBT. Eram 10 milhões de reais por ano para 257 ONGs que ninguém sabe o que era feito com esse dinheiro. Então a briga dos ativistas não é por ideologia, é por cabide de emprego. Quando eu briguei com eles nesse aquisito, então eles me acusaram de homofóbico, de racista, de tudo isso. O senhor fala que ameaça a família tradicional brasileira, que a mídia ajuda essas personalidades a se promover, que existir esse tipo de bancada ameaça a família tradicional brasileira. E eu falei aqui no programa, e uma das coisas que o senhor falou, eu não consigo entender como que ameaça, porque para mim a família tradicional brasileira é todo tipo de família. O senhor não considera isso? O que envolve amor? Você não considera isso? Você não considera? Você considera que a família tradicional brasileira Tem que seguir aquele modelo? É homem, mulher. Porque está na Constituição de 1900 anos. Veja só, Paulinha, para a gente entender o que eu falei naquele momento, nós tínhamos que voltar aqui na Escola de Frankfurt, na Sociedade Fabiana. Teria que citar aqui um milhão de pensadores de esquerda para chegarmos aqui. Teria que falar para você dar uma aula sobre Antônio Gramsci. Só entendendo tudo isso, você vai chegar onde eu cheguei, que é a desconstrução da família tradicional, da família civilizatória. É claro que eu não sou idiota nem ignorante, eu vivo num país onde nós temos famílias plurais. Só que essas famílias têm um nome, arranjos familiares. Eu cresci numa família de arranjo familiar, eu não tenho nome de pai no meu documento. Quando eu cortava cana na escola, você já estudava em grandes escolas. Então, eu também sofri preconceito. Sofri preconceito de outras formas e talvez piores do que todas as pessoas podem passar. E eu venci. Venci por quê? Porque mesmo habitando dentro de uma família não tradicional, dentro de um arranjo familiar, eu tive referências. Quando eu falo da destruição da família, eu não falo da destruição apenas do pai, mãe, homem e mulher. Eu falo dos costumes. Eu falo daquilo que deu história ao início da civilização. Então, quando as pessoas falam de forma superficial, como por exemplo, quando acusam, o Estado é laico. Mas não vivemos num mundo onde só tem um Estado. Temos o Estado, temos a nação, temos a sociedade. e todos esses três nascem do pilar da família tradicional, da família civilizatória. Quando você começa a estimular divórcio, quando você começa a estimular gravidez independente, quando você começa a abrir mão de princípios que são os primórdios, os pilares da sociedade, a sociedade nossa foi fundada naquilo que nós falamos que é o moral judaico-cristão, você pode sim jogar toda uma nação dentro de um colapso. Ô, Feliciano, não, mas olha, o ativismo, só um minutinho, o ativismo, você coloca o do ativismo, né? Ah, existe o ativismo, não é contra o gay, mas é contra o ativista. O ativismo só existe por uma necessidade. Se o mundo fosse o mundo ideal, onde todas as diferenças fossem respeitadas, o ativismo não faria sentido. Concorda comigo? Tem outra coisa que você coloca que é a questão da religião professada através da política. A gente entende, e é notória, a tua figura é a comprovação de que a fé é um grande ativo político. político, né? Você se refere à questão da tua presidência, você está à frente da comissão da verdade. Existe, na minha opinião, aí um erro estrutural de todas as bancadas que defendem esse assunto ou aquele assunto que de forma até informal, porque isso não está previsto na Constituição. Ó, tem que haver uma bancada. Você, como representante do povo, tem que defender direitos mais amplos. você focar isso só e pura e simplesmente na visão religiosa, eu acho que é uma limitação grande. A minha pergunta aí é um pouco mais sobre a questão de como você trata e leva a sua vida. Frente a isso, frente a fé ser um grande ativo político e os templos das religiões neopentecostais pipocam muito à custa de dinheiros ali dos fiéis que acreditam naquilo, são crentes naquela função e propagam isso e alimentam isso. Como o senhor lida com a pecha muitas vezes atribuída aos seus iguais de mercadores da fé? O senhor concorda com isso? Como é que o senhor trata a fé como um empreendimento e faz dela uma política? Vamos voltar aqui desde o início e tentar lembrar tudo que você falou que você falou bastante coisas aí. Primeiro, eu estou no Estado Democrático de Direito e no Estado Democrático de Direito a beleza da democracia está exatamente na representatividade e a representatividade me mandou para o parlamento. Quem foi que votou em mim? O meu segmento. Quem foi que colocou um ruralista lá? O segmento dele. Quem foi que colocou o deputado LGBT? O segmento dele. Essa é a beleza da democracia. Churchill já dizia isso. Não existe entre os governos conhecidos nenhum melhor do que a democracia e nenhum pior do que a democracia. Porque a beleza da democracia é a liberdade. A liberdade é linda. O problema é que quando você usa a liberdade de forma errada você parte para a libertinagem. Eu posso não concordar com aquilo que você fala mas eu vou defender o seu direito de falar. Mas como impedir a formação de uma bancada LGBT? Não, não é impedir. Eu falei para o meu público tomar cuidado. Cuidado com aquilo que está acontecendo. Veja só, nós já temos nós temos um país que foi governado por um partido progressista por 14 anos e 14 anos nós vimos o que aconteceu. Isso é um partido corrupto a construção do progressismo você não pode associar essas duas coisas. Veja só, é um mantra isso é como uma lua é um lua de verdade são vários tentáculos. Só para não perder a chance eu quero ressalvar diante do que falou o meu querido amigo Edgar o seguinte você chama de progressistas os que apoiam isso não necessariamente eu sou progressista eu não tenho nenhum tipo de preconceito desse tipo mas eu não acho progressista por exemplo a deputada Érica Cocay ela defende a seguinte tese você precisa dissolver a família o que ela diz em vídeos para mudar a sociedade de capitalista para socialista acho que é doida dissolver a família inclusive dando vazão ao sexo entre membros da família tudo é o vídeo dela ela defende o incesto exatamente ainda bem que tem pessoas informadas que participam da política de verdade que não tem o mundo fechado assim é você falou sobre mercantilismo todas as religiões cristãs do mundo vivem de ofertas de ismos e etc e tal eu sou pastor de uma igreja de 200 membros no interior do estado de São Paulo na cidadezinha onde eu nasci em Orlândia eu construí a igreja com o dinheiro do meu trabalho eu dei a igreja para a sociedade e eu dizimo na minha igreja eu não recebo um salário então quando você fala de pastores ou de toda fé é como se todos fossem iguais nem todos são iguais mas o senhor falando de bancada evangélica não é bancada eu disse frente evangélica é uma frente deputado o senhor falou uma referência aqui você falou que genericamente nós estaríamos obedecendo ao estatuto do comunista italiano António Granchi e depois você falou em socialismo fabiano o que o Olavo de Carvalho astrólogo e ex-muçulmano costuma falar por exemplo do PSDB levando em conta que quem trouxe essas duas palavras associadas você é um comunista granchiano e pratica o socialismo fabiano foi o Olavo de Carvalho o que foi incorporado imediatamente para o discurso do Bolsonaro você tem alguma afinidade com Bolsonaro e com Olavo de Carvalho já que você usou o bordão que o Olavo usa veja só a cultura e o intelecto está aberto para todos não apenas para uma figura Olavo não é meu guru Bolsonaro é meu amigo e por que não estudar eu estudo todas as vertentes talvez essa seja a diferença de criar um estado crítico uma mente crítica o que não acontece nas nossas escolas principalmente nas escolas de cunho extremamente progressista onde você só aprende uma vertente se você aprende sobre sobre inúmeros que existem de esquerda por que não aprender sobre Edmund Burke por que não aprender sobre Russell Kirk por que você não aprende sobre os outros então eu leio de tudo leio sobre a sociedade fabiana isso aqui não é não é mérito de Olavo pelo amor de Deus mas o professor Olavo que você chamou de astrólogo de ex-muçulmano é talvez hoje uma das mentes mais elucidadas dentro da política mundial não apenas brasileira eu admiro assim como admiro Bolsonaro no seu quesito de ser nacionalista de ter um de ser uma pessoa que hoje representa essa revolução da direita no nosso país aliás não existe a direita não existia no Brasil até um pouco o senhor citou o senhor citou o Olavo de Carvalho como um dos seus mentores não eu não citei você disse eu disse que leio assim como leio tudo eu leio até você ninguém é perfeito exatamente a questão é a seguinte o Olavo de Carvalho aí vem uma pergunta pontual para o senhor de outro tema costuma-se jactar ficar orgulhoso de aparecer com armas nos vídeos e falando que ele adoraria matar ursos o que o senhor acha do cidadão portar armas já que o senhor é um religioso e o cristianismo propugna paz antes de mais nada bom pois bem cidadão portar armas na rua eu sou extremamente contrário mas o homem ter uma arma dentro da sua casa para poder defender a sua família eu sou aberto a apoiar explique você citou agora há pouco aqui o massacre dos judeus como é que alguém consegue matar 6 milhões de pessoas leia a história toda você vai ver que começou com o desarmamento você tira a arma das pessoas é assim que o comunismo outro argumento do Olavo de Carvalho não isso é história isso é história Stalin fez isso Hitler fez isso não é argumento de Olavo isso é história quando eu te chamo de pseudo intelectual é só por isso deputado você não tem argumento para isso é história deputado eu queria fazer o seguinte pergunta eu te chamo de nazista de novo para entender melhor fique à vontade ouvir a sua diarreia verbal me alivia muito deputado eu queria para entender melhor o projeto de poder da frente evangélica que evidentemente existe é normal que seja assim digamos que a bancada é o que os evangélicos cheguem ao poder no Brasil assumam a presidência nossa senhora não é cultuada pelos evangélicos ela continuaria a ser é para entender mesmo como é que seria o comportamento dos evangélicos continuaria a ser padroeira do Brasil 12 de outubro seria feriado religioso nacional ou o senhor é contra só para entender direitos adquiridos não se mexem nós estamos num país plural nós não vamos governar para uma igreja a igreja evangélica não tem pretensão de chegar ao poder como igreja como instituição as igrejas evangélicas nem unidas são vou te dar um exemplo quando eu fiz um um discurso alguns anos atrás quando a presidente de Monsef ainda governava o país e fui chamado pelo gabinete dela porque no discurso eu chamei a atenção tanto dos cristãos católicos quanto os demais e aí ela me fez a seguinte pergunta Feliciano para falar com a igreja católica eu sei quem procurar CNBB eu falei com eles eu mandei um recado para a igreja católica inteira para falar com os evangélicos eu chamo quem aqui porque se eu chamo o pastor da igreja A o pastor da igreja B fica triste se eu chamo da igreja B a igreja C então não existe essa questão de poder a bancária evangélica ela se une em alguns pontos que nós convergimos fora disso somos deputados normais ninguém está lá o parlamento não é uma igreja o parlamento não é culto antes de defender a bíblia sagrada como parlamentar eu defendo a constituição federal todos os meus embates inclusive ideológicos com o movimento LGBT foi em defesa da constituição federal as pessoas e aí isso é que me irrita porque quando as pessoas tem uma visão distorcida sobre a minha pessoa porque não conversaram comigo porque não tiveram esse contato quando estamos aqui as pessoas pensam que eu sou um fundamentalista maluco um deputado da idade medieval que vou acender uma fogueira para queimar ótima questão deputado posso também participar deputado ainda bem que o senhor bom dia para ele conseguir entrar antes de você falar deixa eu te dar os parabéns pelo seu posicionamento aqui eu vi a sua fala sobre você e a Paulinha falando sobre os ensinamentos das crianças é bem por aquele lado quando você tenta falar as pessoas ele vota no senhor não talvez ele concorde não quer dizer que de novo só para deixar claro aqui não é uma bancada que estamos em dois, quatro, cinco seis contra um hoje está cheio aqui mas é agora acho que é que o senhor tem 511 mil seguidores no Twitter naquele norte 5 milhões no Facebook quem segue aí o Feliciano levanta a mão aí vamos lá está ruim está lotado meu assessor me segue ali o Totinha segue o Edgardo o pessoal que está aqui é o pessoal de planejamento da agência Talent opa bem-vindos bem-vindos tragam muitos anunciantes eu vou dando anunciantes aqui deputado naquele ponto nós concordamos em alguns outros nós discordamos eu acho que tem mais que a gente discorda do que a gente concorda mas só para deixar claro que o Augusto Nunes tem uma opinião eu tenho outra não é uma bancada que estão seis contra você e vamos adiante mas eu queria saber eu não estou aqui falando em nome de causa LGBT gay não tenho procuração deles nem tenho essa pretensão nem nada mas me chama muito a atenção em algumas das suas falas você já disse que tem um posicionamento contra o casamento entre os gays por uma razão porque aí o Estado não seria defendido que pela Constituição de 1988 ela foi escrita para defender o Estado e não a família em outros pontos em outros momentos já viu o senhor defender a sua posição contra o casamento gay porque aí a união estável já foi uma exceção para o que diz a Constituição dali seria uma união civil até chegar no casamento e a igreja não permite o casamento entre os gays qual é o seu medo o casamento dentro da igreja entre gays ou então o Estado ser diluído e depois dentro dessa eu tenho uma pergunta B essa é a A eu tenho a vertente B por favor Caio deixa eu só te fazer uma pergunta você está fazendo a pergunta para o deputado ou para o pastor? não por Marco Feliciano que é os dois então tá bom então vamos lá então vou tentar sintetizar como deputado eu defendo a Constituição Federal para que haja uma mudança na Constituição Federal é preciso aprovar uma PEC uma proposta de emenda constitucional é preciso um terço da assinatura dos deputados para que possa começar a tramitar é preciso da autorização do presidente 171 votos para que se instaure se instale uma comissão especial e então existe todo um processo eu defendo a Constituição Federal em 88 o Constituinte entendeu que a união uma união estável ou uma união entre homem e mulher aí o senhor vai falar que já sabe que o mundo mudou uma união estável entre homem e mulher poderá ser convertida em casamento vírgula as pessoas param só no casamento para a proteção do Estado e aqui a gente precisaria de umas três horas para debater o que é que o Constituinte pensou o que é proteger o Estado é dar longevidade ao Estado coisa que por exemplo não acontece em muitos países da Europa hoje você pega a França um país completamente hoje quase que todo islamizado porque os franceses a sua média de ter filhos é muito pequena tem um país lindo não tem mão de obra então tem que portar mão de obra barata porque não produzem filhos então você cria toda uma celeuma na sociedade você rompe com o tecido social então é isso quando eu falo sobre a Constituição Federal do artigo 88 eu defendo o artigo 210 parágrafo 13º se não me falo a memória eu protejo a Constituição eu aceito mudar a Constituição desde que haja um debate democrático eu não aceito que faça o que foi feito com o Supremo Tribunal Federal o Supremo criou uma jurisprudência através da jurisprudência da União Estável o CNJ entendeu que se a União Estável ela é constitucional pela mente do Supremo tem que ser convertida em União Civil daí para exigir o casamento dentro da igreja é um passo e é esse o seu medo que exija dentro da igreja mas o senhor não se incomodaria se os direitos civis fossem preservados de jeito nenhum de jeito nenhum eu sou desse mundo eu não sou um alienígena só um segundo eu preciso fazer um intervalo comercial aqui a gente está conversando com o deputado Marco Feliciano aqui no Morning Show a gente já volta nesse papo agora 11 em ponto horário de Brasília vamos lá Paulinha estamos de volta com o nosso Morning Show hoje recebendo aqui na bancada o deputado Marco Feliciano vamos lá Paulinha como está a nossa hashtag não poderia ser diferente estamos entre os assuntos mais comentados olha aí que beleza muitos fiéis na nossa participação aí no Twitter como todo o Brasil estamos naquela polarização entre pessoas que são um time Feliciano pessoas que são um time gays pessoas que são um time enfim está todo mundo dividido é esse Brasilzão maravilhoso a hashtag Feliciano no Morning você pode continuar participando e acompanhando o programa aqui pelo Twitter vamos lá ficou pendurada a parte B da pergunta do Caio retoma por favor Caio bom antes de sair para o intervalo você que está acompanhando o Morning Show ligou o rádio agora eu perguntei para o deputado Marco Feliciano o que que tornava ele tão contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo uma cunha de curiosidade deputado não estou falando o nome deles nem tenho a menor intenção disso primeiro porque não houve a mudança na Constituição Federal se um artigo da Constituição é rasgado a Constituição inteira pode ser rasgada isso coloca em risco a existência do Estado Democrático mas na Constituição nos fala é proibido o casamento entre pessoas do mesmo sexo prevê o casamento entre pessoas de sexos diferentes só pode se tornar casamento assim como na Bíblia tem não só pode não mistura as coisas Constituição é uma coisa Bíblia vamos chegar lá a Constituição diz só pode se tornar casamento só pode se tornar casamento a união de um homem e de uma mulher só isso a Constituição mas isso não é impeditivo né deputado se o senhor quisesse de fato defender uma bandeira o senhor poderia argumentar querer uma emenda constitucional alguma mudança pois é pra isso a bancada LGBT deveria ter que apresentado uma PEC cadê a PEC do casamento gay não tem nem o deputado BBB que eu me recuso a dizer o nome dele que está lá em Brasil apresentou uma PEC pra haver o debate esse é o problema o movimento LGBT como é um movimento de minorias é extremamente forte extremamente articulado tem que tirar um chapéu pra eles sabendo que a bancada do congresso não é dessa desde sempre é extremamente conservadora nunca apresentaram nada nem pra o debate então fizeram via supremo deixa eu aproveitar aqui o senhor está no segundo mandato falando em propostas fala um pouquinho dos seus projetos pra gente que o senhor aprovou na câmera coisas que o senhor levou pra serem discutidas e possivelmente aprovadas eu tenho mais de 70 projetos apresentados só que como no terceiro mês de mandato eu briguei com o partido que governava o país e aqui é bom isso aqui eu acho que é uma história que ninguém nunca contou no seu programa isso aqui é um furo jornalístico pra vocês Bolsonaro parece que esses dias atrás foi levantar a vida dele ele não tem nenhum projeto aprovado a não ser a questão da urna em 26 anos de mandato por quê? Simples todo deputado que vai contra a onda a onda progressista a onda que governava o país recebe um X nas suas costas em Brasília nenhum projeto que eu apresente o que eu relate é aprovado quais seriam ele? fala de algum qual que você lamentou mais de não ter sido aprovado o que eu mais lamentei de não ter sido aprovado foi um projeto que eu criei pra que crianças negras com mais de 5 anos de idade tivessem prioridade na adoção crianças que estão lá no instituto pra ser adotadas que tenham acima de 5 anos de idade a pessoa que quer adotar passasse na frente de todas fosse menos burocracia pra que essa criança saísse logo e fosse adotada nem esse projeto passou o relator pegou e rejeitou o projeto só porque tem o sobrenome Feliciano deputado mas o senhor tem esse X nas costas? tenho acho que o senhor vai ter o bom senso nas próximas eleições não se candidatar se o senhor está de mãos atadas lá dentro mas quem disse que eu estou em Brasília é só pra aprovar projetos? o senhor está pra fazer o que mais? eu estou em Brasília é pra defender princípios pra defender o meu povo pra defender as pessoas que me colocam lá deputado se nós fôssemos aprovar projetos em cada mandato nós temos 513 deputados a cada 4 anos cada um apresenta no mínimo eu apresentei 70 multiplique isso aí por 513 que é a média que os deputados apresentam nós teríamos lá um 100 número de projetos o problema não é aprovar projetos o problema é pegar os projetos que existem e fazê-los andar esse é o projeto essas bancadas que o senhor se refere as progressistas hoje em dia elas são minoria no mercado no Congresso o Congresso é talvez o Congresso mais conservador aí das últimas décadas eu sou o culpado disso você sabe em 2013 a luta que eu passei toda e trouxe a discussão da família a baila se tornou uma coqueluche e nós saímos de 60 deputados por exemplo evangélicos pra quase 100 e a bancada católica aguerrida cresceu também o que me admira é o senhor não conseguia aprovar é isso que eu estou dizendo a gente não consegue por causa disso porque esses projetos sequer andam o presidente da comissão que está lá na frente da comissão ele tem o direito ele tem a prerrogativa de colocar o projeto ou não pra votar os meus projetos nem todos foram rejeitados o presidente sentou em cima e não deixa votar porque eu tenho nome polêmico o deputado tem nome polêmico etc vamos passar a bola pro Augusto Nunes eu visitei algum tempo aquela região da cabeça do cachorro na fronteira com a Colômbia e com a Venezuela no nordeste do Amazonas e conversei bastante com os militares que são o que há de representante do estado lá naquela região sem o exército não existiria estado e o general que comandava toda a tropa quartelada lá me disse o seguinte que eles atribuíam a pregação dos evangélicos parte do problema da difusão do alcoolismo entre as tribos indígenas e eu explico o porquê ele diz que a substituição brusca de deuses cultuados há séculos pelos indígenas como o sol a lua quase sempre ligados à natureza por um deus que eles não compreendem bem provoca um tipo de confusão mental irremediável essa é a tese dos militares e aí eles dizem o chefe não compreende o que se passa ele começa a beber eles bebem de maneira diferente né dos ocidentais do branco europeu eles bebem até ficar com aquele olhar vidrado ali o senhor não acha que esse tipo de conversão como foi a dos católicos na descoberta do Brasil uma forma de autoritarismo o senhor está tentando impor uma verdade a quem acredita em outras coisas há séculos o senhor não acha que é uma violência primeiro me estranha o fato de uma pessoa se converter ao meio evangélico e se tornar alcoólatra não 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 a confusão mental provocada pela apresentação de um deus que eles não compreendem bem e que apala crenças seculares quando os portugueses aqui chegaram só tinham índios então os índios que foram convertidos não se tornaram alcoólatra por causa do não mas tiveram problemas graves os católicos é muito discutível vamos olhar para o outro lado esse é o seu prisma eu nunca ouvi falar disso é a primeira vez vou estudar sobre esse assunto vou me debruçar sobre ele aliás quem me diz para dar nome as pessoas eu fui o general Mourão que há pouco tempo teve problemas e deixou o exército eu sei de trabalhos diferenciados por exemplo a comunidade evangélica chegou em muitas tribos e nós terminamos com o infanticídio indígena porque não sei se vocês sabem a cultura indígena do Brasil ainda pegam crianças que nascem com a cor da pele branquinha ou que nascem gêmeos e são sepultadas vivas eu acho a aculturação inevitável só para fazer a ressalva então veja só a pessoa que se converte a fé evangélica ela é transformada o alcoólatra vem para a igreja e a vida dele é mudada o índio não é e o gay vira hétero olha só não é questão de virar porque se fosse questão de virar você desvirava facilmente a questão homossexual ela é ela é um pouquinho mais profunda é um pouquinho mais profunda então teríamos se formos entrar nesse assunto a gente já começa o debate não, mas eu queria que o senhor concluísse o raciocínio agora a conversão então veja só a conversão ela só ajuda em todos os lugares do mundo onde o cristianismo chegou ele só ajudou é claro que toda regra tem exceção mas onde chega o evangelho o evangelho transforma vidas eu fui transformado eu era drogado de uma família desestruturada me converti em uma fé evangélica uma fé cristã mas não é o caso dos índios não, mas eu tenho sangue de índio na minha veia também aliás que sangue nós não temos na veia o brasileiro então eu não consigo desculpa eu não consigo associar a ideia da conversão a uma fé evangélica muito simples levar a pessoa a confusão mental é esquisito demais é estranho deputado esqueça estou conversando agora com o pastor esqueça os evangélicos se viesse por hipótese uma civilização extraterrestre e nos impusesse um outro tipo de crença é claro que haveria uma confusão mental se eles tentassem por um Deus que nós não conhecemos a igreja está aberta a pessoa vai à igreja mas não lá lá sim da mesma forma primeiro o evangélico vai à tribo eu conheço quase que o Amazonas eu estive em Manacapuru e falei para 40 mil índios convertidos e eu não vi ninguém lá caindo bêbado eu vi todos eles dando testemunho que deixaram as drogas que são naturais lá por Cristo que deixaram inclusive a cachaça o problema da cachaça é o homem branco que leva isso para dentro para dentro então a fé evangélica só ajuda deputado Vini por favor eu queria falar um pouquinho sobre as escolas até voltando naquele primeiro vídeo que o senhor falava sobre a ascensão da Pablo Vittar e aí você fala da ameaça das cartilhas e hoje você até explicou que existe uma diferença entre bancada e a frente e a militância e eu acho que você quer dizer sobre essas cartilhas que querem ser impostas na opinião do senhor goela abaixo da sociedade existem já essas cartilhas essa ideologia de gênero nas escolas ou o senhor está vendo ainda como uma ameaça veja só a ideologia de gênero que é muito falada hoje a nível nacional ela existe ela é real nós tivemos aqui no Brasil há pouco tempo atrás a visita de uma das maiores mentores da ideologia de gênero que é a Judith Butcher ela foi até hostilizada no aeroporto aqui por questão disso então existe isso isso é fato o que é a ideologia de gênero ela tenta dizer ao ser humano que ele nasce um ser assexuado ou amorfo ele não é homem e ele não é mulher ser homem ou mulher seria uma construção social quando você tenta explicar isso para uma criança de 4, 5, 6 anos de idade você cria uma confusão mental você você fere o ECA mas para isso o Darwin está aí né mas se a gente for falar se a gente for falar a ciência está aí a biologia está aí assim como nós temos a trindade divina que eu tanto venero nós temos a trindade do mal para a gente que pensa dentro do creacionismo nós temos aí Marx Darwin e Freud que trio do inferno só Deus na causa eles conseguiram mudar uma cultura inteira só pensamento estamos aqui para o bom debate então veja só eu já me aqui falando sobre sobre a escola existe sim eu tenho um livro inclusive que eu trouxe está ali com o meu secretário depois eu posso deixar com vocês sobre doutrinação de crianças em escola temos vídeo de professoras pegando uma para crianças em estágio de formação ele pegando uma banana colocando uma camisinha temos vídeo de professora de quatro dentro da sala e um aluno simulando sexo com ela eu posso concordar com o senhor nesse ponto isso não é isso não é na PUC onde você estudou existem exageros não é na USP existem exageros de todos os lados para isso existe o escola sem partido o projeto que hoje está sendo debatido e virou coqueluche no país todo porque as mães isso não impede que o professor o ensinante o educador externe a opinião dele sobre as coisas desde que ele mostre todas as óticas todas as possibilidades o professor em sala de aula não tem liberdade de expressão ele é pago pelo estado ele é pago para colocar lá dentro do estado uma doutrina mas eu discordo porque ele tem individualidade acima e a frente de qualquer coisa mas ele não está ali para expor seu pensamento mas existe essa disciplina ele não pode chegar lá então veja só nós não estudamos essa disciplina um professor evangélico então ele pode chegar dentro da sala de aula e pregar ele pode desde que ele mostre que tenha outras vertentes religiosas e que ele propague a pluralidade e não só e não só e não só a imposição de uma fé que é pessoal tua um credo me arrepiou inteirinho você está parecendo que você está se convertendo eu poderia ser eu poderia ser evangélico eu sou o cara mais sem graça da face da terra eu estou todo certinho se você encontrar alguma coisa ruim na minha vida você me mostra agora já vi eu sou casado com uma única mulher eu tenho quatro eu tenho quatro cuidado se abrir os telefones eu tenho quatro filhos Paulinha casada com quatro filhos mas isso não me faz isso não me faz achar que uma união entre pessoas do mesmo sexo onde exista o amor uma aberração o senhor me acha uma anomalia uma aberração você está dizendo que eu acho então isso veja só vocês tentam colocar palavras na minha boca eu já disse a vocês desde o início que a fé cristã é a fé de inclusão vinde a mim como está foi o que Jesus Cristo disse o que a pessoa faz em quatro paredes é de foro íntimo dela no Canadá agora teve uma moça que entrou na justiça porque ela quer casar com um gato e não é um gato ou um homem bonito é um gato mesmo então as pessoas tem o direito de fazer o que quiserem o que não pode é colocar isso implantar isso para que a sociedade toda aceite como se fosse o fato mais normal do mundo antes de ser um ser humano socialmente colocado dentro do mundo eu tenho que ter liberdade de pensamento antes da liberdade sexual de qualquer pessoa vem a minha liberdade de pensamento eu não posso ser tolido do direito e achar que isso não é certo é o meu direito mas a partir do momento que o senhor manifesta numa câmara dos deputados vontade para barrar isso o senhor fere a constituição quando ela diz que todos são iguais perante a lei que o senhor gravou um vídeo para falar que olha meus eleitores não façam isso não caiam nesse golpe e quando o senhor é pastor o senhor vai contra Paulo em Coríntios quando ele fala ouça algum de vós tendo alguma coisa contra o outro ir a juízo perante os injustos e não aos santos então o senhor fere o que Paulo diz que o senhor diz que é o seguidor da palavra de Paulo e o senhor fere também a constituição de 88 qual dos dois está em contradição amigo veja só quando eu falo sobre a questão LGBT e eu deixei explícito naquele vídeo eu falava por exemplo do movimento LGBT buscar cotas em universidades o que uma orientação sexual tem a ver com cotas em universidades aí eu concordo pois é mas foi isso que eu falei naquele vídeo vocês nem debateram esse assunto aqui mas existe exagero a gente colocou em todas as partes em todas as colocações opiniões e segmentos da sociedade o movimento LGBT é o movimento mais articulado do mundo eu tenho aqui a base de um pedido deles feito pela procurandoria dos direitos humanos são quase 200 projetos que visam ser aprovados no Brasil inclusive uma cidade com 50 mil habitantes tem um hospital só especializado na categoria LGBT tudo bem mas se for vontade do congresso barrar vai barrar e assim é a democracia quando eu era menino na escola dominical na igreja a professora dizia assim contou uma historinha pra nós o anjo estava na porta do céu o diabo bateu na porta pra entrar quando o anjo abriu viu que era o diabo ele fechou o diabo enfiou a mão quando o anjo forçou a porta o diabo começou a gritar de dor a natureza angelical tão bondosa abriu a porta pro diabo tirar a mão o diabo colocou o braço a mesma coisa aconteceu até que o diabo entrou inteiro lá dentro você está querendo dizer que se passarem coisas de LGBT vai passar muita coisa que não pode passar eu nunca fui contra a união estável por exemplo duas pessoas constroem patrimônio junto uma tem direito é natural um é aposentado falece o outro esse que estava do lado tem direito nunca fui contra isso o problema é que eu citei isso em 2012 quando aprovar a união estável automaticamente vai aprovar a união civil aprovando a união civil pode chegar dentro da igreja e você cercear o direito de um líder religioso de exercitar a sua fé imagina se chegam duas pessoas numa igreja dependendo nessa onda como vai tudo é preconceito e eu falo olha dois homens eu não posso fazer o seu casamento porque eu tenho princípios bíblicos a pessoa me leva na delegacia a igreja é dogmática eu posso terminar a igreja é dogmática mas quem disse que o estado não está tentando interferir dentro da igreja você abre você abre um espaço gente política é como um jogo de xadrez não é um jogo de damas que você vê tudo instantâneo acontecer política é lá na frente você tem que enxergar longe isso é política deixa eu passar a bola para o teu nome digamos que eu seja um apedeu tão ignorante você não é digamos que eu seja e eu começo a ler a bíblia e aí me vem a seguinte pergunta o que está na bíblia por exemplo capítulo apocalipse escrito por João de Pátimos a volta da besta 666 aí eu me perguntaria perguntaria para você pastor deputado deputado pastor vai vir a besta 666 ou é apenas uma alegoria daí vai pergunta para o senhor a bíblia tem que ser lida ao pé da letra ou enquanto alegoria para se estudar a bíblia é preciso ter um professor assim como todos os livros que existem a bíblia é um livro filosófico é um livro científico é um livro político é um livro arqueológico a bíblia é não um livro ela é o livro então é claro que para se entender a bíblia é preciso de um professor que dê as explicações corretas você me falou se a besta por exemplo chegou eu estava achando que eu estava falando com ela aqui agora você mas você não é um besta você não é a besta você não é o 66 você não é nada disso é preciso que a pessoa estude a bíblia com um professor é assim mais ou menos Augusto deputado eu queria saber se o senhor tem dúvidas ou só certeza se tiver dúvida qual por exemplo sobre o que tudo eu tenho um milhão de dúvidas por exemplo sobre questões religiosas sobre questões religiosas como eu sou um líder religioso eu não queria que os meus seguidores soubessem das minhas dúvidas das minhas crises existenciais porque todos tem Lutero se trancava dentro do quarto e se martirizava todos tem porque conhecer Deus é algo muito profundo imagine o ser humano ter a passividade de falar assim eu vou conhecer o criador do universo é uma loucura a bíblia diz que as loucuras de Deus são mais sábias que toda a sabedoria do homem Deus não é mais fácil de entender não não são vocês que complicam o entendimento de Deus vocês não eu estou falando vocês são religiosos líderes religiosos você não é religioso eu sou espiritualista então você é é uma maneira mais bonitinha mas eu queria que você respondesse a minha pergunta porque acho que vocês complicam muito Deus eu tenho um livro eu tenho um livro de cabeceira Deus é mais simples que isso o problema não é Deus o problema é o ser humano é o uso que se faz dele né o problema é o ser humano ninguém usa Deus eu não uso Deus você falando assim parece que você você me ofende você sabe que eu sou pastor não é a sua intenção eu acho que só que isso se complica muito de forma estratégica diga a figura de Deus o que ele representa a energia a energia que ele propaga Deus é amor só que também é justiça Deus é amor só que também as pessoas dizem assim mas a justiça dos homens Deus deixou um livro tem um livro sobre isso embora a Bíblia tenha sido escrita por homens o autor da Bíblia é Deus pode ter mais de 40 escritores mas o autor da Bíblia é Deus ele deixou os seus mandamentos ele explicou o que é que o ser humano tem que fazer ou não para levar uma vida inclusive justa aqui nesse mundo não é somente para uma vida transcendental as pessoas acreditam em Deus as pessoas acreditam veja só fé e dogmas não se atualizam a fé é a fé eu não posso colocar Deus dentro do meu eu não posso relativizar Deus Paulinha eu não posso relativizar Deus eu não posso relativizar a Bíblia e falar assim bom veja só antes as mulheres não podiam pregar e agora elas podem isso aqui eu aceito isso aqui eu não aceito isso é cultura isso é cultura são palavras de Paulo eu fico sempre com as palavras de Cristo deixa eu só dar aqui uma palavra para todos os ouvintes querem entender Deus leia os evangelhos leia os evangelhos você vai entender qual é a missão o que foi que Cristo disse Jesus nunca censurou ninguém trouxeram uma adúltera a lei mandava matar Jesus disse o que para ela vai só que ele deixou uma palavrinha não peques mais porque toda vez que o ser humano peca não é que ele quebra a lei não é que ele ofende Deus toda vez que o ser humano transgride ele se machuca e Deus é pai eu tenho uma dúvida se o pastor vai se candidatar ao sedado até porque eu estou na frente e o Augustão vai voltar e vir evidente responda o da pena rapidamente pastor que a gente está com o tempo corrido a vida pública brasileira a política está sem norte sem rumo eu também na mesma pesquisa da Atena eu apareço aí você com 44% e eu com 14% eu estou bem na frente muito na frente aliás eu espero que vocês fiquem sempre na frente olha olha eu não estou entendendo tem o seu próximo acima de si mesmo olha aqui a gente o nosso tempo acabou aqui com a gente hoje o pastor Marco Feliciano conversando com a gente aliás o senhor marcou entrevista para hoje não é o horário de trabalho do senhor você não teria que estar em Brasília vocês me convocaram o senhor pediu a convocação o senhor escalou no vídeo a convocação peraí ficou uma dúvida agora não eu estou correndo para Brasília eu vou sair às três para votarmos nós que pagamos a passagem vocês destruíram meu eleitorado vocês queriam o que eu tenho que vir consertar minha base isso aqui é política também pastor Marcos Feliciano Marco Feliciano com a gente aqui no Morning Show é isso muito obrigado pela presença eu que agradeço aproveitando esse momento que quero agradecer a toda a bancada vocês foram muito cordiais gentis comigo desculpa alguma coisa a gente é educado a gente tenta mais ou menos mais ou menos há controvérsia o deputado rapidamente quer mandar um recado para os ateus é claro Jesus te ama agora 11h29 horário de Brasília